Gente, hoje eu vou... O batom tá aí? Vamos entrevistar o mexicano José Derbes, José Derbes de México, um ator muito famoso, muito interessante, muito divertido, que vai falar de México para brasileiros. Tá bem? Eu já fui a México também, tenho muitas experiências em México, Acapulco, Tulum. E um beijo pro Bento, pra Pinga, pra Mai Blum, pra Esmel, pra Jô, pro Marco Antônio de Biade, pra Wes Mariano, Nora Teixeira, pro lindo Gabriel, pro Bento, Isabela e Tereza Johan Peter, todos meus amigos. Oi, José Derbes, como está? Como estás? Muito bem, e tu? Eu também, muito bem, né? Onde está, minha? E como está tudo? O que é papel grande dele? Um minuto. Tudo muito bem, está em Ciudad de México. Tu, como vai? Eu também, Rio. Você é um dos primeiros atores do México. Feliz e por ser tão sucesso, ator José Derbes. Obrigada por vir e estarmos vivo. E é AQUI LOCURA. Encantado de estar em tu programa. Feliz de estar aqui e de conocerte e de verte. Ah, eu também, muito feliz. Olha, como você começou a sua carreira? Now you're gonna talk in English. How did you start your very successful career? Career, career. Este, como empecé? How do I start? How did you start? Como começou sua carreira? De sucesso. Empezou realmente hace como, como 10 anos. e foi como, como, que te posso dizer? De um momento a outro, eu não sabia por onde ia minha vida, digamos. E começou tomando cursos, tomando clases, e decidí meterme em meio, já que toda a minha família estava dedicada. Sim. Então, este, foi algo que se deu, que me encantou. E seu pai e sua mãe? Como sua mãe, seus artistas, Vitória e Eugenio, como você, não? Te deram um incentivo para fazer carreira de ator. Sim, foi. Pois, realmente toda a minha família está nisso. Desde as tias, papás, desde a minha avó, Silvia Derbes, então foi, foi algo como que inevitable, e me encanta minha carreira, me encanta o que me dedico e o que faço. E, e, e aí, e creo que temos muita gente que nos segue desde Brasil. Desgraciadamente não conozco, mas me encantaria ir pronto. Então, está aí convidado para vir quando quiser, quando quiser. Eu estive no México, onde é que foi, aqui? Ah, eu estive, eu estive no México com Alejandro Alemã, filha do presidente do Alemã. Sim. Eu vou te dizer, eu tive um arraca, then you went to the Santo Domingo Cathedral, then the tree of the Tule, over 200 years ago, a big Tule, big tree. When I met the Pedro Sérgio Hernandes, in Mexico City, went to the Brasílica de Guadalupe, Zocalo Man Square, in the Frida Kahlo Museum, Frida Kahlo. Then I visited my friend Alejandro in Acapulco when we had an African party. She did an African party. Very nice and beautiful party. And what's the best in Mexico? Vale, gracias, José. Vale, gracias. Tereza, até um beijo, Tereza, Isabela, linda de Morrêa. Beijo. Oye, quando me vas a invitar a Brasil para una buena fiesta? Vou invitar para no próximo ano, carnaval. Uy, yo feliz. O baile do Copacabana Palace, o baile mais lindo do Brasil, lindo do mundo. Glamuroso, com escola de samba, com tudo. Allá bailar mucho, pero no, pero yo, mira, yo no soy mucho de bailar, pero yo encantado voy y bailo. Mas você vai bailar muito. o baile mais lindo. É difícil trabalhar com a família em um documentário. Como é? É verdade que foi um sucesso em Amazon Prime. Ai, que Amazon Prime. Ai, que Amazon Prime. Eu amo você. Eu amo você. pois, mira, foi uma experiência muito divertida, tanto a primeira como a segunda temporada. A mí me gusta mais a segunda, mas foi uma experiência muito divertida, muita natureza, obviamente, com todos os protocolos de segurança de, por o que estamos vivendo do COVID, mas foi muito muito bom, depois de estar encerrados todos em suas casas, voltar a vermos e tomar este viaje, que foi um viaje muito divertido, muito entretenido, e que eu acho que toda a família o disfrutou muito. E foi um sucesso no Amazon Prime. Mandé? Muito sucesso no Amazon Prime. Sim, somos de as series mais vistas em Amazon Prime, estamos muito contentos com toda a família. E, pois, a gente, mira, o chiste de fazer este viaje é que a gente gosta de fazer que a gente se acerque mais a nós e que se sente identificado com o viaje. Sim, é uma viaja bela, uma bela viaja ao México. Mandé, perdão? Como você enfrentou a experiência da pandemia na sua vida? Que leis você pode compartilhar com a gente sobre a Covid-19? Pois, mira, aprendes como a valorar mais as coisas, a valorar mais as pessoas, a valorar que somos, realmente, o ser humano é uma pessoa muito frágil, não? Um dia estamos e outro dia não, e eu acho que... Não somos os donos do mundo! Eu acho que o chiste é que valoremos a os que temos a nossa família, a nossos seres queridos, e estar presentes sempre, e disfrutar cada dia como se fosse o último, e gozarlo, e disfrutarlo. Sim. E ser positivo, né? Positivo. Muito. Eu acho que tem que ser positivo sempre na vida, e ver as coisas de a melhor forma possível, e estar ao 100%. E somos frágiles agora com a Covid, ficamos todos frágiles, não somos mais poderosos, donos de nada, acabou tudo. desgraciadamente, sim, somos muito frágiles, de repente, creemos que que o temos todo controlado e todo... Ai, que loucura! Ai, que loucura! Um beijo para um LGBT, para os gays! Ai? Beijo para os gays! Aí é onde digo? E que é isso de que loucura? A ver, cuéntame. Eu escrevi um livro muito sucessivo, que eu vou enviar para você depois. Agora, os brasileiros gostam de ir ao México, especialmente agora, porque o México está aberto para o Brasil. Está aberto para o Brasil, o México, não? A cidade é aberta para o mundo. O que você pode perder lá? O que não podemos perder ao México? Então, dá umas ideias, ideias. Pois, quando vengan a México, bueno, para o Brasil. Que recomendas? Que recomendas? Ok, que recomendo en México? Mira, a mí me gusta muito ir a Xochimilco, é muito legal, muito divertido, tu puedes irte de fiesta, tu puedes conhecer, te dá uns recorridos incríveis. O centro da Ciudad de México é precioso, a comida é riquíssima aqui na Ciudad de México. Bom, em todo México é deliciosa a comida. O centro é muito bonito, Xochimilco. O Museu da Frida Kahlo, o Museu da Frida Kahlo, que foi... E essa árvore? Tu ali? O Museu da Frida Kahlo está muito bom. Nós temos muitos museus muito, muito, muito bons. Restaurantes, o Paseo da Reforma é incrível, ir a visitar o Ángel de Independência, a Diana. Tenemos coisas preciosas. O centro a mí se me faz uma coisa muito bonita. Então, se nos podem vir a visitar e, aparte, a Ciudad de México é enorme, não te vas cansar de visitar tudo o que tem. Então, aqui nos esperamos e eu espero muito pronto ir a Brasil também para que me des um grande recorrido por lá. Com muito gosto. É um monte de pleasure. Muito prazer. Igualmente. De Chere. Igualmente. Quais são seus projetos novos? Que novos projetos que você tem, José Verdes? Muito obrigado, José. É um prazer estar aqui contigo e que está e que está e que está visitar aqui meu grande amigo. É a todos. Muito obrigado. Acá te vou estar esperando. E, pois, novos projetos. Vienen várias series, vários programas de comedia. Estou com o meu podcast. Estou com o meu canal de YouTube. Vienen muitos projetos. La verdade, muito agradecido de que este ano vengan tantos projetos e tantas ofertas de trabalho. A verdade, estamos em uma situação onde não há muito trabalho para a gente. Então, muito agradecido de ter trabalho e de ter tantos projetos. Eu quero mandar um beijo para Ana Paula, minha amiga. Ana Paula, Junquera. Beijo, Ana Paula. Beijos, Ana Paula. Quer mandar beijo? Manda beijo. Eu ando a senhora. Beijos, muchos beijos. Um beijo para o nosso amigo Reinaldo. A Reinaldo. Também le mandamos muitos beijos a Reinaldo. E os seus novos projetos também vão ser séries na Amazon Prime? Sim, temos projetos aí para Amazon. E como vai ser o nome? Qual o nome? Ahorita não te posso comentar de muitos porque ainda estamos em veremos, mas há muitos projetos para Amazon. Estamos também aí para alguns em Televisa. Então, te repito, também tenho meu podcast que aí vai estar. E aí está todos os miércoles saco um episódio novo. Em meu canal de YouTube tenho coisas muito padres, muito divertidas. E já, espero que salga algum projeto por Brasil. Estaria muito padre, muito divertido. Vamos fazer juntos, nós dois, no Amazon Prime. Amazon Prime, sim. Olha, você conhece? eu adorei o Frida Kahlo. Quero mandar um beijo para a Alejandra Alemã. Um beijo, Alejandra. Muchos beijos, Alejandra, muitos beijos. Minha amiga do México, quero mandar uma árvore, um beijo para a árvore Tully, para o Museu da Frida Kahlo, para a Oaxaca, para a Catedral, tudo para a Basílica de Guadalupe. A Basílica de Guadalupe é preciosa, a mim me gusta muito. E este, tanto a vez por fora e se vê incrível, e a vez por dentro e é preciosa. E também a têm que unir a conhecer, é incrível. E o Museu da Frida Kahlo? Esse, não se lo podem perder. O Museu da Frida Kahlo não se lo podem perder. É muito interessante. Toda a história da Frida Kahlo é muito interessante. Agora, me fala, quais são as melhores praias no México da atualidade? Os brasileiros irem. Gente. É um brinde ao rei do mate. Tos sillos vão que si. Então vamos fazer um pingue-pongue. Going forward, ok? Going forward. Um pingue-pongue, vá. Um sueno. Um quê? Sueno. Dream. Dream. Que eu tenho um sueño? Sim. Temos que dizer o que é? Dê-me um. Um sueño que eu tenho. Um sueño que eu tenho. Este... Pois nada, eu acho que seguir adelante, seguir crescendo em minha carreira, ter uma família, que me váia bem em o que eu faço, e sempre ter muita saúde. que eu tenho. Eu acho que não é que eu tenho muito de irme ao futuro, mas viver o presente. Mas assim, um sueño específico que eu tenho, não. Este... mas... Estou muito contente com a minha carreira, com o que eu tenho logrado, e com estar bem comigo, com a minha família, e ter saúde, estou perfeito. Uma maravilha! Um herói! Um herói! Um herói! Um herói! Que se tenho um herói? Um herói! Um herói! Híjole, são meus heróis? Ou se te refieres... Herói! Um herói! Um herói! Spider-Man também está a toda madre. Sim. Uma cidade, uma cidade, 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 cidade. Uma cidade, não sei. A Ciudad de México me encanta. Lugares que me gostaria de conhecer. Rio de Janeiro me encantaria. Aí está. Você tem que vir, meu convidado, para o carnaval. Você vai amar. E o baile do Copacabana Palace no melhor hotel do mundo aqui do lado onde eu moro. Ai, que loucura. Bento, eu te amo! Catarina Pinga! Agora, uma comida. Uma comida? Favorite food. Ah, ok. Me gusta muito o sushi e a carne. Um bom corte de carne ou um bom sushi me encanta. Narcisa, qual é a sua comida favorita? churrasco, barbecue. Ah, ok, ok, ok. E também o sushi japonês. Eu gosto de ambos. Ai. Os dois. E dois íconos internacionais. Dois íconos internacionais e... Ah, se me foi seu nome. Meryl Streep. Muito Meryl Streep, piás. Uma qualidade em você. Qualidade em você. A paciência. Qual é o seu signo? Qual é o seu signo? O seu signo? Sim. Eu sou Aries. A muita honra. Me encanta o meu signo. É o signo Fuego. E... 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 E tu que signo eres, Narcisa? Qual você acha? Esse... Não o conhecia, mas suena bem. Pensa. Que? Chuta. Arribinha. Virgo. Sagittario. Aquario. Géminis. Não? Não, não. Escorpião. Ai, escorpião. Eu e a Fernanda Jorampiter e o Pablo Picasso fazemos dia 25 de outubro, no mesmo dia que o Picasso. Picasso. It's a piroca, darling. Ok. Ok. Este... É um signo forte, mas é interessante. Sim. Agora vamos a uma... Já falou a qualidade dele. E um... Ai, que loucura. Que é o canal Ai, que loucura. Muito obrigada por estar aqui. Muito obrigada por estar aqui. E me diga agora... José Derbez, big actor from big success, artist from Mexico. O que é que loucura para ti? Este... Híjole. É a maldita, maldita em inglês. O que é que é que é que... Bueno, aí te vai a gran loucura. Uma vez, este... Corri desnudo por un jardim quando eu tinha como 13 anos e o fizemos para impressionar a uma vecina. Não é fácil, hein, também, José Derbez. Eu quero te dizer... Aqui é a loja Pinga da minha filha, Pinga. Da Catarina, da minha filha em São Paulo. The best store in São Paulo. Pinga store. Agora, pega a sandália, o negócio da Nicole lá. Aqui é o para você que eu vou te... It's a present for you from Heider. Ok. Um presente da Heider. Gracias. E que mais? Um brinde ao Rei do Mate. Ok. Um brinde para o meu orfanato lá de Narcisa. Perfeito, Maria. Um brinde a ronda para a Tivone, para o Esmel, Jô, o Esmariano, para o meu neto Bento e para a Mai Blum. Olha, que orquídea linda para você. Ok. Eu feliz. Te mando muitos besos e abraços. Eu também. Eu te espero no Rio de Janeiro. Claro que sim. Ainda não vamos saber. Te mando um besote. Muito obrigada. Calma, deixa mais. Beijo, gente. Obrigada. Tchau. Tchau.